e não se assuste com o barulho vai lá e a conta ali 190 quase é isso né tem como virar a cabeça para cima aqui Jorge para nós mostrar ali e agora tá perdendo essa impressão mas chegou no 190 né foi isso oi oi daqui agora senhores o cilindro 3 está com baixa compressão já deu a gente já fez teste eletrônico dela igual tá fazendo teste mecânico essa câmera aqui também tem contexto de de problemas como defeito colocado eu não sei se contou agora agora ou quanto depois para vocês terem uma ideia até se filtra que tava montado errado a gente desmontou o filtro colocou ele no lugar montou e montou do jeito certo e ali agora vamos fazer o seguinte o cilindro servido quase 190 certo então dá um medo esse barulhão né então é preciso vir o vídeo da do tritonco mesmo do mesmo teste de compressão e vamos lá vamos ver esse aqui agora e vai e onde eu ali agora esse é o 2 ou 3 esse é o 2 ah tá esse aqui é o 2 ó chegou no 190 também ali cês tão vendo e aí tá caindo a pressão normal eu vou ter que ficar virando ali por causa do e dá para prender para prender para cima o reloginho aqui ó e não é do 100 né jorge só no 100 que eu não sei a gente crescendo vendo aqui no 100 né tá de cabeça para baixo e minhas vistas não são mais as mesas tem treino esse sem aqui beleza o tanto um quanto dois chegou no 100 aqui certo próximo sem beleza vamos continuar agora ali para vocês que possam ver a diferença do terceiro cilindro e no teste eletrônico também já apontou baixa compressão certo muito bem vamos ver mais um agora o terceiro que é o que tá com um problema mas samuel não chegou no 100 ó vocês viram no teste ali ó onde que ele chegou ali ó vocês viram certo ela tá baixando normal aí você tira a pressão aqui ó perto do vinho ó lá se viram que chegou aqui na metade da compressão então realmente ele está com a compressão baixa ali e teve um contexto aqui de e de defeito colocado absurdo e é bicos supostamente vendidos como novos o chicote tá estragado pode tá estragado ó estragaram chicote estragaram os clubes fizemos teste de condutividade corrente aqui medindo a corrente daqui no módulo certo o chicote tá todo mundo a gente gente mexendo no chicote ali e aí a gente a gente tirou o bico fora e o cliente falou para a gente que esse bico aqui ó e foi vendido como novo para ele olha isso e não tem jeito novo tem gente aqui tem novo olha aqui e setecentos planos depois está assim e olha esse ferrugem aqui setecentos planos após a troca venderam como novo para ele olha aí e colocar um filtro de ar novo é verdade mas olha o alojamento como é que tá vocês conhecem o protocolo de troca de filtro né então tá aqui ó colocar um filtro novo mas olha em cima do que colocaram aqui ó e pedra aí ó lá tem pedra ali ó lá pedra ali ó ó lá em pedra e eu vou fazer o seguinte eu vou contar a história dessa dessa ralox de uso militar cabine simples o pneu biscoito tava em Rondônia deu problema lá eu vou contar toda essa história para vocês Puxa a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Deputão Falamos direto DAG Auto Mecânica 4x4 do Sinopo do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonete Clácia Seu canal preferido Seu canal número um assista um vídeo e fique fã Sim Não há canal de manução de caminhonete mais incrível que o BDA 4x4 O maior canal de caminhonete do Brasil E eu acho que é do mundo hein eu não posso não enganar Do mundo é muita gente né Do mundo é muita gente Porque é o canal de manutenção do Brasil garanta Como eu sempre falo nós somos o High Torque das caminhonetes Senhoras e senhores Toyota Hilux 2.8 motor 1GD Com problemas colocados Tudo começou com abastecimento A gente mostrou aqui a fumaça branca Certo E levou na oficina Ele tava lá de Rondônia em Porto Velho Levou na oficina e aí ele falou que não tinha outro lugar pra ir Vai lá daqui mesmo e começou uma novela mexicana A caminhonete não andou segundo ele Não andou nem 300, 400 quilômetros Eu falei 700 quilômetros né Acho que eu já falei durante o vídeo não Ele falou que acho que não andou nem 400 quilômetros Nunca mais andou E a fumaça branca E a fumaça branca eu falei Rapaz aqui poderia ser tão somente sujeira do tanque O ideal aqui A gente já fez em outros acontecidos desse Era tirar o combustível Certo? Tirar o combustível Limpar o tanque Trocar todos os filtros Limpar a tubulação E fazer O descarte do disco que tava lá dentro E limpar E colocar um aditivo bailar É o que eu faria aqui Primeiro Pra depois ir mexer em bomba e bico Que a vez Esse aditivo aqui O presidente do MagS S10 Faz milagre em tubulação Mas aí não Eu já parti pra mexer com o bico Aí do bico Andou uns quilômetros Já voltou pra oficina E não Agora tem que trocar a bomba E disse que trocou a bomba de alta Que também estava ruim Aí deu problema de novo Aí trocou os bicos de novo Esses primeiros quatro bicos Eram recondicionados Depois voltou Trocou a bomba Ficou ruim Não, voltou Disseram Que finalizaram trocando Bicos novos E vou mostrar Vocês viram No começo Que não é Vamos lá Que eu vou esperar pra vocês Agora mostrando a caminhonete E o filtro Que segundo o cliente Foi lavado duas vezes o tanque O tanque foi lavado duas vezes Vou mostrar o filtro de combustível Com nem quatrocentos quilômetros Vamos lá que vocês vão ver tudo isso É verdade Fizemos diversos diagnósticos aqui Certo? De compressão De chicote De tanqueidade Passamos um aparelho Tudo E aí a gente chegou A conclusão E falou Olha, realmente tem um problema Aqui nos terceiros cilindros Uma manha que você faz Pra ver É trocar o bico de lugar Inverter lugar Pega o bico Tá no dois Põe no três Assim que faz alguns testes E continua Em outra oficina Fizeram o mesmo teste também E ficou com essa baixa compressão A gente tentou colocar Nossa câmera aqui O estetoscópio Mas ela não passou No buraco do bico ali Vou ter que comprar Uma câmera mais fininha ainda Muito bem Senhores Aí a gente se deparou Com o cenário Qual o cenário? Esse aqui Não fizeram descarbonização Trocaram bico E não descarbonizaram Isso na minha opinião Não pode Tem que ser feito Outra situação Não revisaram o radiador Olha isso Olha isso aqui O que que acontece Quando o radiador tá assim? Você faz bomba e bico Deixa eu ficar distante Pra vocês Olharem esse radiador Você faz bomba e bico Da caminete Vai aumentar A potência Certo? Pra aumentar o desempenho E vai precisar Do arrefecimento Funcionando perfeitamente Com esse monte de obstrução Na frente aí Não tá funcionando Perfeitamente Aí após o serviço De bomba e bico Pode começar a aquecer Se o serviço Fica bom E entrega o resultado Se esperar Do serviço de bomba e bico Que é maior desempenho Economia E potência Poderia correr O risco de começar a aquecer Aí fala Ah você mexeu no bico O motor começou a aquecer Não Era sujeira no radiador Olha aí Sujeira no radiador Então você já Vamos lavar esse radiador Vamos lavar esse defrator Pra colocar de volta E mais Eu expliquei Toda vez que o cliente Faz um serviço Em outra oficina Ele fala Não Mas isso já foi feito Aquilo já foi feito Já testou isso Já testou aquilo Aí Ele tava aqui E a gente tentou Manter a Confiar no serviço anterior Mas não dá Vamos mostrar pra vocês Porque O dutante Segundo ele Foi lavado duas vezes Vocês querem ver O filtro de combustível? Certamente que sim O cliente estava ontem aqui No momento Que a gente tava tirando O filtro Pra ver como é que tava O estado do combustível Ele filmou tudo Acompanhou Lembrando que O suporte do fio Tava montado errado Certo? Tava montado errado Vou deixar ali Do lado do Onde tá os bicos aqui Esse aqui É o óleo diesel Vamos trabalhar Com 400 quilômetros Tá? O óleo diesel Com 400 quilômetros E o tanque lavado Duas vezes Olha o que tem Embaixo de sujeira ali Olha lá Olha isso Vocês tão vendo a sujeira? Olha Aí Um tanque Nessa baixíssima quilometragem Já começou a sujar Assim Vocês sabem Que esse tanque Esse filtro É branquinho Certo? Branquíssimo E tá aqui Já começou a sujar Por isso que eu falei Pra ele Você tá vendo O porquê Que a gente não pode Trabalhar Confiando nos seus de terceiro Quando o carro fica assim Com esses problemas Agora vocês imaginam Que a gente se depara Com um bico como esse Que vocês viram Usado Olha o ferrugem Até botaram Até botaram dois aqui Marcaram o bico O trabalho Aí você coloca Quatro bicos novos originais Uma bomba de alta Faz o carro funcionar E não limpa o tanque Porque você tá confiando Que foi feito uma limpeza Uma limpeza por duas vezes Antes de você O que vocês acham Que aconteceria Com os bicos novos De conhecer o combustível Aqui Iria estourar Os bicos novos Olha lá no fundo Do golpe com a terra Lá no fundo Deixa eu dar um zoom Olha lá Olha aí Eu realmente Eu não acredito Que não lavaram O tanque Depois de Que nesse caso aqui Seria até absurdo A caminhonete Apresentar por duas vezes O mesmo problema de bico E não limparam o tanque Que eu tô olhando ele daqui Ele realmente parece Que tá limpo Por fora Sabe que eu posso Enricar a pedra E falar O que que aconteceu Sabe o que que pode Ter acontecido aqui Reaproveitaram o combustível Não descartaram Como eu digo pra vocês Que tem que descartar Combustível contaminado Todas as vezes Que se lava o tanque Tem que descartar O combustível E naquelas coisas Que acontecem Por duas vezes Essa triton Aqui tá só esperando Mais algumas peças O motor já tá montado Dela Tem um vídeo exclusivo Essa triton também Bem longo Viu tritonzeiros E é o mesmo É a mesma situação Um serviço de terceiro Que era só Mais simples Se transformou Num reparo de motor Aqui tá o tanque A gente percebe Pela cor do tanque A gente vê Que ele foi lavado Aí não lavaram O protetor do tanque Pela cor do protetor E aqui ó Você vê que Aqui não foi lavado Aqui foi Tá mais limpo Bom não vou falar Do protocolo Vocês vão ver Como é que volta O tanque Após a gente lavar Então isso tá aqui ó Então a gente vai ter Que fazer o seguinte Remover o motor Pra tirar o cabeçote Pra gente já Ver Essa parte De De Da camisa Uma Qual que é a nossa Teoria aqui Depois de todos Os restos que a gente fez Vários testes Vários diagnósticos A gente chegou Que pode ter um Afetado um cilindro Ou um calcidauro Que o empenou a biela E precisa estar mais baixa Ou Riscou o cilindro Protejou o combustível Alguma coisa Então Vamos fazer Vou tirar o cabeçote Que a gente já tá sabendo Já vamos tirar E vamos decidir Depois que tirar o motor fora A gente Faz o A gente vê se é Viável refazer esse motor O que que era Ou até trocar o motor Como eu falei pra ele Hoje em dia Devido a qualidade das peças É A gente tá É melhor trocar o motor Devido a qualidade das peças Que é complicado Eu contei pelo caso aqui De um 4D56 O cliente pegou Na época da oficina Bem no começo Trouxe as peças Falei Cara Essas peças aqui Não, não Tem garantia Beleza Não goitou Uma troca de óleo Não goitou Uma troca de óleo Mas falei Agora você vai na garantia Quando eu tirei o óleo De cima desse Desceu aquele Aquele caldo Prateado Aí ele falou Então vai lá Arruma agora Aí já era tarde Beleza Então estamos aqui Temos aqui Uma força tarefa O cliente tem Uma certa urgência Vamos agarrar na orelha dele Aqui Pra gente fazer esse serviço Beleza Então Vamos aguardar Daqui a pouco Já tira o motor fora E a gente já olha isso aí Tenho certeza Do que aconteceu É meus amigos Que mão de obra Que mão de obra Essa caminhonete É uma das mais complexas Pra remover o motor Mas o bichão Tá fora aí Olha o corte Dessa caminhonete E como a gente tem Alguns problemas De encaixe De bico De De conectores Gente A gente passou O cliente O cliente viu Esse aqui né Jorge Que é o que tava travado Não trava mais Ó Então a gente vai fazer Aqui Uma A gente vai fazer Uma Deixa com nós Vai dar uma protocolizada Olha o motor fora aí Vamos colocar No suporte Ali agora Lembrando Independente do serviço Que o cliente faça A gente vai higienizar Esse ambiente aqui Mas vamos tirar o motor daqui Vamos lubrificar A pista do rolamento De embreagem O cliente vai sair daqui Com a caminhonete nova Eu falei pra ele Vai ser nova Ó Realmente trocaram a bomba De alta Ô Jorge Parece nova né Porque a gente foi revisada Ou revisada né Limpa está Daí na bomba de alta Pra quem não tá entendendo Tô falando Nessa peça aqui ó Essa peça aqui ó Ela aqui ó Pela cor do alumínio Você vê Pelo menos revisada foi Tocaram o filtro pressurizado Olha ele aqui ó Aqui dá pra vocês verem Ele aqui ó Vocês imaginam Esse filtro Pra tirar no local Então tá aqui ó Foi trocado Você percebe Pela cor do alumínio Mas infelizmente Tem que ver Essa limpeza do tanque Vamos Vamos Encaixar lá Vamos lá Acho não Vamos longe o motor ainda né Jorge Vamos Só desmontar ele Porque se lá vai E vai trocar o motor Pede serviço Vamos ver se vai compensar Se dá pra fazer O que vai Como vamos agir aqui Beleza senhoras e senhores É isso aí Está aqui O motor aberto A buchada Para fora Olha aí 150 mil km Removemos o pistão 3 Que é onde está o problema Onde está o problema Era no 3 Certo No aparelho No teste de bico Tudo estava com problema No cilindro 3 Então está ali ó Aí a gente se deparou Com qual cenário Vamos começar aqui Na turbina Olha a terra Que está aqui ó Olha isso aqui Olha lá ó Olha aí Olha a terra Que está aqui ó Olha a letra ali Como é que está gasta Em algum momento Essa caminhonete Andou com filtro de ar Muito ruim Ou até sem ele tá Seguindo aqui Qual que é o problema Da baixa compressão No cilindro 3 Dá para fazer o teste aí Será que está Para nós fazer mal o teste Jorge Ó Vamos fazer aquele teste Básico Que tem raiz ó Gasolina na série de válvula Olha lá Olha ela saindo aí ó Olha lá ela saindo Aqui ó Tá vendo ela aqui ó Aqui ó Bem aqui ó Olha lá Aí Tá vendo ela descendo aí Ou seja Não tem nenhuma Vedação Nenhuma compressão No comando de válvula Nenhuma senhoras e senhores Nem uma Aqui no cilindro 3 Aí Isso explica Aquela terra na turbina Comeu o cédio de válvula Comeu o válvula Deve ter desgastado ali Por isso não tem compressão nenhuma Olha lá A gasolina descendo Os outros 3 ó Manteve A gasolina manteve Tá vendo Tá sequinho Aí ó Ó o 3 Como é que tá úmido Ó Daqui você vê a diferença Ó Seco Esse aqui vazou um pouco Seco Seco Esse aqui ó lá Aí Jorge Folga Folga Nas canaletas Que você também falou Né Os analetes Com desgastos E as canaletas Com folga A caminheta Tem 150 mil km A corrente Tá Com folga Também né Jorge A corrente Também com folga E desgaste No brozinamento Ó o brozinamento Então o que acontece As bronzinas Como tava com muito óleo Dentro Óleo diesel Tava com muito óleo diesel Tinha muito óleo diesel Tava Tava acima do máximo Por algum motivo Relacionado a bico injetor Como vocês viram Está dos bicos Jogou óleo diesel Pra dentro do motor Então Juntando essa terra Aqui na turbina Olha aí Aqui ó Bem aqui ó E essa terra aqui Foi aqui Grudou aqui tá Essa grudou Um barro Aqui ó Tá aqui ó Bem aqui ó A crosta aí ó Essa foi aqui Grudou Certo Agora eu pergunto E aqui a gente E aqui a gente E aqui não grudou Aqui passou pra dentro Tira Tira esse filtro pra nave Aqui Tira ele aqui Vamos tirar esse Pessurizado aqui Pra gente ver Como é que ele tá Deixa o Jorge tirar Ali nós já voltamos Aqui pra Pra continuar Essa análise do motor Agora vamos ver o seguinte Tem peça boa Pra colocar Dá pra fazer Se tiver peça de marca A gente pega pra fazer Se não Aí tem que trocar o motor Beleza Vamos tirar o filtro Pessurizado ali Pra gente ver a qualidade Do óleo Olha ali Assim Terra que tá aqui Senhoras e senhores Vivendo e se estarrecendo Olha o que que tem dentro Tô vendo o filtro aí Com 300 quilômetros Olha a terra que tá aí dentro Olha aqui gente Olha aqui Deixa eu passar o dedo lá Olha Olha aqui Aqui Se fosse um filtro com 50 mil quilômetros Não diria nada Isso mesmo Reteu a sujeira ali Mas tem 300 quilômetros Gente E essa graxa branca aqui Que passaram Pra que isso aqui Ó Pra que isso Passaram essa graxa branca aqui Aí essa graxa branca Pegou no filtro E contaminou o filtro de graxa E vocês sabem que esse filtro Ele é Branquinho Foi aquilo que eu falei Como que já tá sujo assim Bom Não gosto de ser repetitivo Mas Algumas coisas Tem que ser Deixar claro Quando você faz um serviço na oficina E quer levar em outra Pra Refazer Pra fazer Ou que você não gostou Infelizmente Aqui na Água Automecânica A gente tem que começar do zero Eu vou passar o dedo lá no fundo Olha a terra que tá lá no fundo Ô Jorge Meu Deus do céu Saiu a terra no fundo aqui Cara Olha lá Passa o dedo lá atrás Olha aqui Ó Aqui Aqui gente Ó Não tem bomba e nico Que resista isso Terra Não tem bomba e nico Não Rapaz Essa terra tá tanto aqui Que eu acho que já estragaram Essa bomba nova Tá Eu acho que estragaram Essa bomba nova Com essa lambança Nossa gente Colocaram bomba nova Ou revisada Não sei Parafuso sujo É novo O que a gente coloca é nova Então bomba nova Vocês viram ali Vocês viram ali Tá vazando Infelizmente Fundiram o motor Ah já tava assim Netão Já tava com esse desgaste todo Cara eu não sei Eu não vou falar pra vocês Por exemplo Que esse Essa terra aqui Foi por causa disso Tá Essa terra aqui Na turbina Ó Vou passar o dedo aqui Ó Ó lá Tá vendo Vocês tão vendo aqui Ó Escuta o barulho Ó Tá vendo o barulho de lixo Aqui é pra ter ar Gente Aqui Terra aqui Vai virar um esmeril Eu não vou falar pra vocês Que essa terra aqui Tem coisa a ver com o serviço Certo Não vou falar isso Isso é leviandade Já da nossa Falar isso Mas Cadê a revisão Cadê a revisão Dos itens necessários Pra trocar bomba e bico É complicado É complicado Não sei Qual foi o problema aqui Mas infelizmente Esse motor aqui fundiu Agora Vamos ver a viabilidade De ou fazer o motor Ou trocar ele Vai depender do orçamento Agora Beleza Seus senhores Então é isso aí Infelizmente Aconteceu Agora vamos ter que agarrar Naurea Ah os bicos já mostrei Bico tem que ser Quatro bicos Novo original Vai ter quatro Bicos novo original Pra que Essa graxa branca Cara Pra que Essa graxa branca Aqui Pra que Só pra ir pro bico A torra tá ralhou Estava ali Naquele elevador Mas chegou Esse Corolla Com a escada em cima Aí ostentou Corolla com a escada em cima É ostentação Olha lá Olha aí Corolla com a escada em cima E aí senhoras e senhores É O cliente veio aqui Aí trouxe O camisa 10 Pra ver O O que tinha acontecido Certo E eu O camisa 10 É cliente antigo nosso Enfim Já nos conhecia E E eu mostrei pra ele ali Eu Começando aqui Sabe o que Que eu imaginei Eu vou falar pra vocês Agora Que vocês Hão de concordar Comigo O que que aconteceu O pessoal lá Falou que limpou Pelo menos Deixa eu ligar O ventilador Aqui O pessoal lá Falou que limpou Pelo menos Duas vezes O tanque Ele acha até que é Três vezes E Eu vou riscar Uma pedra aqui Tá vendo Essa terra aí No compartimento Do filtro pressurizado O filtro pressurizado Também é novo Eu vou dizer pra vocês O seguinte Essa terra sempre Esteve aí E foi ela Que deve ter causado Todos os transtornos Problema de bico Bomba Foi essa terra aqui Olha lá Ela é lá no fundo Foi essa terra aí Aí o que acontece Lavou o tanque Duas vezes Três Não sei Lavou o tanque Mas não lavaram O suporte do filtro Aquilo que eu mostro Pra vocês aqui Toda troca de óleo Que a gente faz A gente lava O suporte do filtro Quando o toque Filtro pressurizado A gente tenta limpar Com a mão ali O ideal é tirar O suporte fora Mas pelo suporte fora Tem que descarbonizar Porque não tem acesso Pra tirar fora ali No lugar Por isso Quando se faz Uma troca De bomba e bico Que era o caso Aqui Tem que descarbonizar Se a descarbonização Tirariam fora Esse Alojamento Do filtro pressurizado Aqui E lavariam eles Bom Assim espero E teria resolvido Então gente Quando vai fazer O suporte de bomba e bico Tem que descarbonizar Limpar o tanque Tirar todos os filtros Relacionados ao combustível Todos os filtros Do veículo Inclusive Lavar todos os seus Alojamentos E Colocar tudo novo O filtro de ar Está cheio de pedra Dentro Vocês viram O filtro de ar Cheio de pedra Lá dentro Vocês viram Aí nas tomadas Então eu vou dizer Para vocês O que aconteceu Aqui foi isso Foi a sujeira Que sempre esteve ali Ela nunca saiu dali Foi lavando 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 O tanque Mas a sujeira Estava ali Por isso Que não resolvia A sujeira Do sistema Teoricamente 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 Fala aí Se essa teoria Não faz sentido É verdade Senhoras e senhores Vocês vão acompanhar Uma meia sola No motor Dessa Highlogs Isso aqui O cliente Já autorizou Ele veio aqui Fizemos vários orçamentos Para eles E optamos Uma meia sola Então vamos fazer Vai ser feito O que? Primeira coisa Olha lá Pequeno samurai Ali Já está agarrado Na orelha Vai tirar aqui Como eu comentei Durante o vídeo Acho que o problema Todíssimo O samurai Foi que eles Lavaram o tanque E não lavaram Isso aqui Olha a terra Que está aí dentro Olha lá Olha lá Dentro lá Aí lavar o tanque Olha lá A terra Olha lá Então vamos tirar Aqui fora Vamos tirar O virabrequim Vamos polir O virabrequim Trocar as bronzinas Que eu já mostrei Que estão com Desgastadas Vamos mandar A turbina Para Trocar reparo Vamos trocar Os anéis E fazer Assentamento de válvula Fazer o cabeçote Aqui o cabeçote Não tem só Assentamento de válvula Naquele motor ali A gente fez Assentamento de válvulas Aqui Neste caso É preciso fazer Na retífica Tem que trocar Guia Sede Várias coisas Então aqui Vai ser feito O cabeçote Vai ser feito Bronzinamento E jogo de anéis E jogo de junta E a turbina E bombibigo Vamos mandar para o bombista Para ele testar E a gente ver O que precisa ser feito Então vamos fazer Uma Uma Meia sola Nesse motor Uma meia sola Beleza? Vocês vão acompanhar Uma meia sola aqui Bem feitinha No protocolo Águia Do jeito que tem que ser Ah é um jogo de corrente Claro Um kit de corrente Tranquilo? Não Senhoras e senhores Servição top Que seria Essa Railox Não seria? Não é top Porque você está falando Seria Infelizmente Aconteceu aquelas coisas De motivos De forças maiores E o cliente Teve que interromper O serviço No meio do caminho Por motivo De documento E inventário A caminete Está em inventário Agora Infelizmente Forças maiores Aconteceram E ele escolheu Dar um tempo Aqui agora Então eu não sei Quando Será refeita Essa Se serviço Será realizado Aqui Ou se ele vai Aguardar Eu deixei à disposição O nosso terreno Ali Para ele Para ele Se quiser Deixar a caminete Vou tirar ela dali Né? Vou tirar ela dali O bloco do motor Dela Estava aqui No Vamos lá O bloco do motor Dela estava aqui Já nesse cavalete Para montar Certo? Estava o bloco aqui Aqui Já estava até Abrunido Olha aí A gente já tinha Feito o brunimento A gente já tinha Feito a lavagem Do bloco Olha isso A gente tinha Feito o brunimento Lavagem do bloco Estava pronto Para começar A montagem Ser feito Uma meia sola Nesse motor aqui Iriamos trocar Bronzinamento Bomba de óleo Anéis E fazer o cabeçote Isso na parte de motor E bomba d'água E na parte externa Seria bomba Bico e turbina Seria uma meia sola No motor Mas Pelos percalços Da vida Por tudo aquilo Que acontece A gente não consegue Reexplicar Está aqui As peças do motor Então parou o serviço Né? O serviço A gente começou Pelo bloco ali Deixou ele pronto E ia continuar Mas o cliente Optou agora Vem que avisar Que não vai poder Então Eu vou confirmar Certinho Mas eu acredito Que infelizmente A gente vai Abortar essa missão Tá? Vai abortar Essa missão aí E aí eu falei Para ele Falei Olha Se você quiser Levar essa caminhonete Se você quiser Levar essa caminhonete Deixa eu passar Na frente do vento Se você quiser Pegar essa caminhonete E levar embora Não tem problema Porque a caminhonete é sua Mas coloca ela Num lugar coberto E outra Não é só pegar Essas peças sujas E colocar em cima Da caminhonete E esperar Você fazer esse motor Você vai perder o motor Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui Se realmente Vai ter que abortar a missão Tipo assim 90% Que vai ter que abortar a missão Falei Então não é só Colocar em cima Eu vou pegar Esse seu motor Vou passar Protetil dele Vou passar aquela graxa Adesiva de spray Aquela graxa branca E vou passar Em tudo Que for essa usinada Ali Para criar uma película Protetora Ainda assim Eu não garanto Que vai proteger De ferrugem Eu vou fazer o máximo Aqui Vou ver com ele O que ele quer fazer Eu até sugeri Para ele Eu até sugeri Para ele Se ele quer deixar O motor montado Com óleo dentro E deixar o restante Para depois Bomba Bico Turbina Embreagem Enfim Deixa o motor montado Em cima Vamos ver O que ele vai resolver Mas Infelizmente A missão Vai ser abortada Certo A missão Será abortada Ah claro Minha sola Trocaria-se O kit de corrente Comando Também Só que Falando em kit Corrente De comando Não ficaremos Sem um vídeo De motor De Hilux 2021 Olha que chegou ali Corrente arrebentada É meu amigo Corrente arrebentada E aqui ele mesmo Estava na garantia Foi negado Segundo informações Pelo próprio proprietário Devido A Filtro É Óleo descontaminado Então a gente vai fazer o que? A gente vai ter Um serviço De Corrente De comando De Hilux Arrebentada Agora o Dimas Salta de alegria Olha aí Mas é descontaminado Mas e aí Como é que faz? Aquela Dojian ali Freio e suspensão Mas o cliente Tem que pedir as peças Marca boa Enfim Mas vamos lá Senhoras e senhores Vamos fazer o seguinte Vamos acompanhar Ou melhor Vamos aguardar O desenrolar Daquela caminhonete ali E eu mantenho Vossas senhores Informadas Se parou o serviço Beleza Vocês viram O protocolo Já estava começando A ser aplicado O bloco Devidamente Higienizado Ainda passaria Por pintura Ainda passaria Por uma limpeza profunda Antes da montagem Ali foi só Uma pré-lavagem E o brunimento Aí o cliente Parou o serviço Aí ali A gente ia Lavar de novo Pintar Montar Enfim Fazer todo o serviço Que tem que fazer E aí Não é o caso Agora Ele veio aqui hoje de manhã E infelizmente Abortou a missão Ou deixou Standby Por motivos De documentação Se por acaso Ele levar a caminhonete Embora Enfim Vamos fazer isso Repetindo Para ficar claro Para o cliente Vou mandar ele assistir Esse vídeo Também Que a gente não é só Jogar em cima As peças ali Com raiva ainda A gente é profissional Senhores A gente é profissional A gente não A gente entende Se ele vai deixar a caminhonete Parada Não pode perder o motor O motor está bom É só a minha sola Só a minha sola A gente vai proteger O motor o máximo que der Para não enferrujar Até que se resolva isso Beleza Senhoras e senhores Então vamos lá Então em breve Esse ano Eu não sei se sai Aquele vídeo ali Não sei se sai E o pior é o seguinte Eu vou viajar Espero que dê tempo De eu voltar Ela está aqui ainda Vamos lá Primeiro me registrar Eu vou registrar O começo Daquele vídeo ali Beleza Vamos lá então Senhoras e senhores Então é isso A caminhonete está aqui No barracão adjacente No barracão auxiliar A oficina Essa parede Vermelha e branca ali Graças a Deus Nós compramos Esse terreno aqui Eu falei Eu informei vocês No Até No Vídeo comemorativo Sem mil inscritos Está aqui O motor Como eu prometi também Passamos graxa branca Em tudo Para proteger Para não enferrujar Ou melhor Para evitar Ferrugem Ah é certeza Que vai Vai proteger Não sei A nossa parte Que a gente fez Passou Cobriu Deixou aqui no coberto Todas as peças De usinagem A gente passou A graxa branca Que ela é adesiva Essa nossa graxa É adesiva Então ela gruda Então está aqui As peças do motor Tiramos o veículo De lá Porque Eu preciso do espaço Final de ano Dezembro Não podemos ter espaço Essa caminhonete Está esperando peça Essa padira V6 aqui Ela tem um vídeo Dela no canal Esse vídeo aqui Uma revisão brutal Mandou fazer o radiador Daquela Leonelo Já tem seis Já tem uns Dois Três meses Uns dois meses O pessoal não entrega O radiador dela E aí Esse é o problema Das caminhonetes V6 Peça Está aqui Está aqui esperando peça Aqui é A cabine Aqui tem essa Essa SW4 Que é de um motor Que tem que fazer Um serviço no motor Também Está aqui fora Certo O Fusca está ali Enfim E aí a gente está aqui Beleza senhoras e senhores Estamos aqui Com a caminhonete Vai esperar Se ele vai deixar Se quiser ficar aqui Até que eu não use O barracão Não tem problema nenhum É cliente antigo Já temos um bom relacionamento Então não tem problema Aí lá na oficina Abrimos espaço Para Vídeo de Para os outros serviços Como eu expliquei Entrou no 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 Contexto jurídico De inventário E aí o cliente optou Por dar uma pausa no serviço Então a gente trouxe para cá Tranquilo E lá na oficina Não perca Em breve Já tem uma caminhonete lá 2023 Quebra da corrente 2023 Não tem garantia Netão Em breve Esse vídeo Vocês vão entender O porquê Se tem ou não tem Deixa eu ver se eu lembrar Se esse vídeo aqui Vai antes ou depois Do que aquele ao ar Bom Se ele foi depois Do que esse ao ar O vídeo vai estar aqui em cima No card Se não Em breve Em breve Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Para o próximo vídeo Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho